Olá, você que se liga aqui no deputadores. Maravilha, então. Uma obra tão esperada pela população e pela administração aqui do município de São José do Cedro é a Casa do Agricultor. E as obras já estão em andamento, em andamento avançado, Chico. Sim, a gente teve uma parada aí para final de ano que a maioria das empresas suspenderam as atividades por uma semana, mas essa semana nós já estivemos lá visitando, a obra está em pleno andamento. Para os próximos dias já deve estar chegando a cobertura, que é um passo bastante grande, a cobertura de aluzinco com revestimento e bastante parte interna já está pronta. Agora a gente já vai para a parte de acabamento. Tivemos algumas dificuldades porque, como todos sabem, há uma reforma e alguns problemas foram detectados depois de começar o trabalho. Fundação, canos hidráulicos, calhas. Então, aí houve um novo desenho por parte do pessoal de engenharia, algumas mudanças para que ela fique uma obra a contento. Muito bem, então. Com essa obra já em andamento, existe a previsão de entrega dessa obra, dessa Casa do Agricultor, Chico? Nós estamos tendo agora, essa semana, uma reunião com a empresa responsável, para verificar quanto tempo ainda ela imagina que seja necessário para concluir. Mas, na visão do nosso pessoal de engenharia, ainda deve levar em torno de um a dois meses para ser totalmente concluída. Porque, primeiro, você faz toda aquela parte mais grossa, cobertura, parede, depois passa para a parte de acabamento, embelezamento, pintura. Então, essa a gente sabe que sempre demora um pouco mais. Mas, temos absoluta certeza que no primeiro semestre, ou quadrimestre, deste ano será entregue. Muito bem, então. Maravilha. é uma obra esperada muito pela população e também pela administração aqui no município de São José do Cedro. Outro assunto muito importante, tão esperado pela população, principalmente, e pelos comerciantes, é a Expo Cedro. Essa feira que cada ano vem crescendo mais, e a administração está voltada com a sua comissão organizadora para que saia um ano com êxito, secretário. É verdade, com o advento da pandemia, você sabe que não ocorreu a última Expo Cedro, ela é realizada de dois em dois anos, então, não ocorreu. E agora, neste ano, ela irá acontecer. No mês de julho, já estamos com a data definida, vai ser uma quinta, sexta, sábado e domingo. Então, serão quatro dias de feira, vai ser uma feira bastante acima, vamos dizer assim, do normal, em termos de período. Agora, já iniciamos as comissões, já foram nomeadas pelo prefeito municipal, e começamos as visitas na Campeira essa semana, para verificar quais as melhorias que terão que ser iniciadas rapidamente, para que nós tenhamos um espaço adequado para a realização do evento. Então, a comissão já se reuniu, e agora começamos com os processos licitatórios, de que empresas para melhoria, energia elétrica, pavimentação, uma questão também que nós temos de barracas, shows. Então, tudo isso vai ser licitado, e isso sempre demanda um pouco mais de tempo. E, principalmente, a questão dos shows, porque sabemos que, com o fim da pandemia, está faltando artista. Tivemos até umas parciais, uns orçamentos que nos assustaram muito. artistas que se apresentavam por 30, 40 mil, hoje pedem 60, por quê? Porque a agenda está cheia. Conseguir artista de sábado, de sexta e sábado, é quase impossível. Então, nós estamos nos antecipando para que a gente possa trazer alguns eventos de nome para a feira. Não temos nome ainda em decorrência disso. Primeiro, porque nós temos que licitar uma empresa para fazer isso. E, segundo, depois da empresa ganhar, é que daí vai começar a se trabalhar os nomes. Então, pode atrasar um pouco a contratação de quem serão as pessoas que vão animar a feira. Muito bem, então. Então, como já disse, a população de São José do Cedro, e não só daqui de toda a região, pode esperar uma feira histórica? Sim. Essa é a nossa ideia, apesar de nós termos dois problemas que nós já constatamos. Uma, nós não teremos mais a disponibilidade daquele tradicional galpão da Costa Sul, como a gente costuma dizer, que foi usado na última feira, nas últimas feiras, que tinha capacidade para mais expositores. E também temos dificuldade na questão do estacionamento, porque aí, onde era usado como estacionamento, hoje nós temos uma grande empresa instalada. Então, nós estamos tentando ver como que a gente consegue adequar tudo. Mas temos espaço, temos lugar, talvez mexendo um pouco de cada lado lá, a gente consiga trazer um bom número de expositores e, com certeza, de participantes. Está, então, muito bem, o secretário municipal Edmilson Liss Dalmagro, Chico, falando sobre essa importante obra, a Casa do Agricultor, e a tão esperada Expo Cedro. Ao Jornal da Fronteira, repórter Anderson Sommer. O Jornal da Fronteira é um bom número de expositores, e, com certeza, de participantes. O Jornal da Fronteira é um bom número de expositores,